Olá, classe! Boa tarde! Como você está? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade com as nossas atividades no livro, tá? Para isso eu preciso que vocês abram nesta página aqui, certo? Olha só! Aqui nesta página vocês irão ajudar o Dino a pintar aí um retrato dele, né? Olha só! O que ele está vestindo aí no desenho, na imagem? O que ele está vestindo? What's Dino Wedding? What's Dino Wedding? Significa o que o Dino está vestindo? What's Dino Wedding? Olha só o que ele está vestindo, ó! He is wearing cap. He is wearing t-shirt. Ok? He is wearing short. He is wearing shoes. Ok? Agora vocês irão dizer para a teacher o que é cada um, olha só! This is... Muito bem! Cap. Cap. This is... T-shirt. Isso aí! This is... Short. This is... What color is it? What color is it? Orange. Muito bem! Então, nós temos aqui um orange cap. Repito com a teacher. Orange cap. Muito bem! What color is it? What color is it? Blue. Muito bem! Para quem disse blue. Então, nós temos aqui uma blue t-shirt. Ok? Blue t-shirt. Repitam aí com a teacher. Blue. Blue. Isso. What color is it? What color is it? Gray. Muito bem! Parabéns para quem disse gray. Então, aqui nós temos um gray. Gray short. Repitam com a teacher. Gray short. What color is it? What color is it? What color? Purple. Muito bem! Purple. Então, nós temos um purple shoes. Repitam com a teacher. Purple shoes. Isso aí! Agora, vocês irão colorir aqui, ajudando o Dino a finalizar essa pintura dele aqui, certo? Terminando, nós vamos para a página 13, tá? Aqui na página 13, nós temos a Kelly de um lado e o Jim do outro lado. Olha aqui onde o Jim está. Olha onde ele está, ó. Como é que está o tempo aqui, o weather? Como é que está o weather aqui? Como é que está? Hot. Sun. Olha só, sun, ensolarado, ó. Sun. Hot. Tá quente? Hot. Então, weather aqui, onde o Jim está, olha como está. Hot e sunny, ok? Olha só, olhando para o Jim, olha o que ele está vestindo, o que ele está usando aqui. Olha o que ele está usando. Olha só, olha o que ele está vestindo. Sunglasses, óculos de sol, repita aí com a teacher. Sunglasses. Sunglasses. Ele está, olha o que ele está vestindo, uma roupa para nadar, no caso, né? Swimsuit. E aqui, olha só. sandals, sandals, sandals. Sandals. Veja que falta aqui, colorir, certo? O que é que vocês irão fazer? Vão ajudar aqui a terminar essa pintura. Então, ele está usando... What color is it? What color? Purple. Muito bem. Então, ele está usando um purple sunglasses, certo? Primeiro nós falamos a cor e depois nós falamos o objeto que ele está utilizando, certo? Então, vocês já me responderam qual é a cor, que é purple, né? Então, ele está usando aqui, ó... He is wearing purple sunglasses. Repitam com a teacher. Purple sunglasses. This is blue swimsuit. Blue swimsuit. E aqui, what color is it? What color? Black. Muito bem. Black. Então, ele está usando black sandals. Repitam com a teacher. Black sandals. Muito bem. Do lado de cá, nós temos a Kelly. Olha o weather aqui. Então, wind. Cold. Cold. Está muito frio. Wind. Ventando. Repitam com a teacher. Wind. Wind. Ventando. Wind. Cold. Frio. Cold. Né? Olha só. Vamos ver aqui o que é que ela está usando, certo? Olha o que voou aqui. Cap. Cap. Vejam. Tanto a touca quanto o boné, nós chamamos de cap, ok? Então, olha só. Cap. Cap. Olha isso que ela está aqui, olha só. Scarf. Scarf. Repitam com a teacher. Scarf. E aqui na cor purple, nós temos uma jacket. Repitam com a teacher. Jacket. Isso. Na cor green aqui, olha só. Minions. Minions. Repitam com a teacher. Minions. Aqui. Olha só onde a teacher está passando a setinha. Pants. Né? Pants. E por último, boot. Ok? Então, vamos lá. What color is it? Olha onde está a setinha. What color is it? What color? Orange. Muito bem. Orange. Certo? Então, nós temos um orange scarf. Ok? Orange scarf. Olha a setinha da teacher aqui. What color is it? What color is it? Purple. Muito bem. Então, nós temos uma purple jacket. Repitam. Purple jacket. Isso. Então, what color is it? Black. Então, nós temos uma black pants. Black pants. Repitam. Muito bem. Black pants. This is. What color is it? What color is it? Black too. Black também, né? Black. Então, nós temos uma black boot. Black boot. Isso. Vamos, então, finalizar aqui, pintando bem bonitinho. Com bastante capricho aqui, todas essas roupas que eles estão utilizando, tá? Terminando, vamos para esta página, página 14. Aqui na página 14, nós vemos a Kelly olhando o weather pela janela. Ela está olhando como é que está o clima, como é que está o tempo, pela janela da casa dela, tá? Então, ela está aqui observando como é que está o tempo, como é que está o clima lá fora. E a mesma coisa, o gym. Eles estão olhando por quê? Porque eles precisam ver o tipo de roupa que eles vão colocar. Se lá fora tiver muito frio, eles vão colocar determinadas roupas. Se estiver quente, vai colocar outra roupa, certo? Dependendo do clima, dependendo do tempo que tiver, a gente escolhe uma roupa para usar. Não é assim que funciona? Então, o que é que vocês irão fazer? Quando o weather está aí, ó, wind, wind, cold, né? Olha só, estão vendo essas roupas aqui, essas clothes? Aqui, vocês irão observar qual é a peça de roupa, tá? Qual é a peça de roupa que eu não uso, eu não uso quando está aqui, ó, wind, cold, certo? Qual é a peça aqui que eu não uso quando está wind ou quando está cold? Você vai circular essa peça. E as demais, ou seja, as outras peças que eu uso quando está wind ou cold, você vai pintar, certo? Aquela que você não usa quando está wind e cold, você circula. Essa você vai só circular. Você vai só colorir aquelas que você utiliza quando está aquele weather cold. wind, ok? Aqui a mesma coisa. Aqui, olha só, o Jim está observando e lá fora está hot, sun, né? Está quente, está ensolarado. Então, observando essas clothes aqui, qual é aquela que você não usa? Eu não uso essa roupa quando está hot ou sun, né? Quando está hot, qual é a peça que eu não uso? Opa, a tetinha mudou. A roupa que eu não uso. Aquela roupa que eu não uso quando está hot, você vai circular. E as outras que você usa, você vai pintar, ok? Na aula de hoje é só, agora nós nos vemos na sexta-feira. Bye, bye!